Bom dia, boa tarde a todos, bom dia, boa noite ou boa madrugada para aqueles que virão posteriormente o nosso segundo encontro. Eu vou compartilhar a tela aqui e já vou iniciar a minha apresentação. Estão vendo a tela? Sim, estamos vendo. Ok. Então vamos lá. Bom, mais uma vez obrigado a todos pela participação, é um prazer imenso estar com todos aqui no nosso segundo seminário do Manifesto Internacional de Atividade Física no Pós-Covid. Aqui estão os meus contatos, se por acaso alguma pergunta futura aparecer e a gente não conseguir ter tempo para poder conversar e quem é a vontade para fazer este contato. Eu estou muito honrado em participar desse grupo de editorial, para mim é um grande privilégio poder fazer parte desse grupo com grandes pesquisadores e professores e eu vou falar um pouquinho sobre o terceiro item que o professor Brabante acabou de citar. Basicamente a democratização do acesso aos espaços públicos. Inicialmente essa democratização, na realidade, vem da palavra democracia, que significa um governo do povo e para o povo, ou seja, a gente precisa observar as nossas estruturas urbanas de cidades, principalmente nos grandes centros, na tentativa de viabilizar uma mobilidade mais ativa para reduzir os índices de doenças, mas principalmente também para auxiliar numa vida mais sustentável. E, acho que não foi, isso, eu quero começar a minha apresentação à luz da nossa Constituição. Eu acho que tem uma conversa muito particular da nossa Constituição com o nosso manifesto. Isso porque lá no título 1 dos princípios fundamentais da nossa Constituição, e no caput do artigo, do Bruno do Artigo no Mundo, está descrito o seguinte, né? A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, ou proibição de secessão dos estados, do município e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático direito e tem como fundamentos o mnemônico, né? Sociediva por soberania. E aí eu chamo a atenção para os incisos segundo e terceiro, que é a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Além disso, no parágrafo único, cita que todo poder emana do povo que exerce por meio de seus representantes eleitos ou indiretamente nos termos dessa Constituição, ou seja, uma democração semidireta. Bom, isso conversa, de fato, com o nosso manifesto, ainda porque no artigo 196, que trata da seguridade social, que está a saúde, a previdência e assistência social, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de doenças, acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, prevenção e recuperação. Ou seja, é exatamente isso que o nosso manifesto, apesar de não ser um constituído de forma da iniciativa pública, mas trata e faz essa associação direta com esses direitos e deveres ali constituído na nossa Constituição Federal, nossa carta amarga. E aqui vocês podem observar nesse parágrafo que eu acho até mais bonito, vamos dizer assim, bonito, que trata da seguinte frase, né? São convocados todos os cidadãos, governantes e dirigentes de entidades privadas a um amplo movimento em favor de uma vida mais ativa e saudável, para que possamos estar melhor preparados para a atual e futuras pandemias, com características similares, ampliando-se os limites da solidariedade. Eu acho que esse parágrafo deveria ser incorporado à nossa Constituição por uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. É pena que, infelizmente, a iniciativa popular não pode propor emendas constitucionais. Mas aí a similaridade entre a conversa que eu estou comentando, entre o que o manifesto se propõe e o que a nossa Constituição, de fato, já que a gente está falando de democratização, de acesso, permite, e essa conversa é muito estreita nesse relacionamento. Eu vou falar basicamente sobre esse terceiro item, que aqui eu destaquei algumas palavras, algumas frases, que é priorizar uma vida mais saudável, por meio da sinergia entre as diferenças públicas, e que enfatiza a importância da mobilidade ativa, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, a minha fala vai ser um pouco mais sobre isso, gerando o efeito multiplicador alicerçado na democratização e na universalização da educação, de qualidade, e tudo isso para que a gente tenha uma sociedade mais ativa e mais saudável. E aqui, mais uma vez, eu faço uso da nossa Constituição, que no artigo 37 está lá os princípios da administração, em que tem esse limpo, o mnemônico, que são os princípios ligados à legalidade, que é o L, cada palavrinha, cada letra é um dos princípios, em pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui, no eficiência, eu acho que está alicerçado o nosso manifesto internacional. E o que a pandemia trouxe para a gente, na realidade? A pandemia trouxe uma série de questões, infelizmente, muitas mortes e sequelas, no entanto, antecipou muitas atitudes da nossa sociedade, como, por exemplo, o que a gente está fazendo agora, nesse encontro remoto online, mas também trouxe uma preocupação também com a mobilidade. Isso porque, não sei se vocês acompanharam, a semana passada teve o Summit de Mobilidade Urbana, o encontro bienal, e que eu pude acompanhar durante, acho que foram quatro ou cinco manhãs, uma boa parte, e que demonstraram uma certa preocupação, por um lado, mas um certo otimismo, por outro. Vejam a oportunidade que a pandemia está trazendo para nós nesse momento. 83%, mais de 83%, não se sente seguro no transporte público durante a pandemia. A gente sabe que o transporte público é aquela aglomeração, e isso traz insegurança às pessoas. Um pouco mais de 40% apenas estão se deslocando para o trabalho. Mas vejam só a mudança de hábito ocorrida durante a pandemia. 45% alteraram a forma de se deslocar, alguns passaram a usar o carro, 21% aderiram a um deslocamento a pé, porque acham que é mais seguro, 10% se renderam à bicicleta e outros migraram para a moto. Ou seja, são oportunidades que as cidades terão que se adaptar, políticas públicas, como o professor Douglas comentou no primeiro encontro, serão necessárias para poder adequar a essa necessidade, a essa demanda que a pandemia tem nos trazido. Além disso, só que isso traz um outro problema, as pessoas estão querendo mudar, no entanto, os problemas antigos, eles permanecem. Nessa pesquisa, que foi apresentada no Summit, 36% reclamaram de falta de acessibilidade das calçadas, principalmente para as pessoas deficientes. 36% das pessoas ainda citam que faltam ciclovias. 30% reclamam das ruas, que são escuras, ou seja, segurança, e para 36% ainda faltam serviços próximos à sua residência. No entanto, traz um ponto bastante otimista, porque mais de 30% pretendem continuar andando ou andar mais depois dessa pandemia. Ou seja, é um momento para se incentivar a atividade física, a mobilidade e principalmente o andar. Outro ponto positivo que a gente tem observado, principalmente também nas regiões mais periféricas, é o aumento de viagens por bicicletas. Em 2016, tinha um determinado ponto, isso é lá na periferia de Guarulhos, mostrou ao redor de 687 viagens, mas em 2020, por conta da pandemia, isso aumentou para mais de 1.100 viagens, um aumento de 54%, só nesse ponto, e é um ponto periférico, sem ciclovia, sem nada. No Reino Unido, houve um aumento mais de 300% no uso de bikes, e 93% dessas pessoas, e é o que parece que está acontecendo no nosso país também, pretendem manter a mesma forma de deslocamento, por meio ou de bicicletas ou de uma caminhada mais ativa. Isso traz um... Durante a pandemia, houve um aumento em 2020, em 2021, houve um aumento de mais de 50% nas vendas de bicicletas no estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo, foram 66%. Ou seja, há um aumento expressivo de números de bicicletas, no entanto, não há esse mesmo aumento de ciclovias, não há esse aumento de oportunidades para que essas bicicletas transitem em nossa cidade ou nos grandes centros, nas grandes metrópoles ou nas cidades do interior, que tem uma população muito grande. Esse site, de ruas ativas, mostra exatamente isso que eu comentei, menos de 3% das ruas conta com infraestrutura. A gente tem mais de 17 mil quilômetros de ruas na cidade de São Paulo e apenas 3% tem uma estrutura um pouco melhor para se deslocar por meio da bicicleta. Então, eu vou trazer algumas ações que favorecem essa mobilidade urbana, a economia e até a própria sustentabilidade. E o melhor exemplo que eu vejo na cidade de São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, é essa abertura da Avenida Paulista aos fins de semana, praticamente aos fins de semana, não no domingo, e que traz nesse documento em que avalia essa abertura da Avenida Paulista, trazendo alguns indicadores, por exemplo, onde você mora, dos frequentadores, na região central, na região sul, e na região oeste, que são as proximidades da Avenida Paulista. Ou seja, se nós tivéssemos abertura de outras avenidas em outros centros, as outras, principalmente nos pontos periféricos, isso poderia aumentar também a participação da população e da mobilidade também. Talvez a próxima avenida seria a Faria Lima, que está próximo também da Paulista, mas num outro bairro. Em relação ao seu dia a dia, vejam só o que foi capaz de mudar a mobilidade dos moradores da região. Eles se deslocam mais a pé agora, depois da abertura da Avenida Paulista. Antes da Avenida Paulista, a maioria ia de carro ou ia de metrô. E vejam só um exemplo aqui, também na região periférica, que, isso aqui é de domingo, acho que era por volta de nove, dez horas da manhã, uma rua de lazer fechada, mas sem lazer algum. Ou seja, o lazer é para quem? Talvez políticas públicas, incentivo para a utilização dessa rua, inicialmente pelo setor público, mas também eu chamo atenção aqui pelo que o professor Francisco Pitanga comentou no primeiro seminário, que é a responsabilidade social e individual. isso a gente precisa melhorar muito, porque um espaço desse, aberto na periferia onde já não existe espaço para lazer, seria uma oportunidade para se ter mais atividades físicas e isso melhoraria a parte social e a saúde individual de cada um. Continuando na periferia, vejam um bom exemplo aqui de uma cidade da região oeste de São Paulo, em que praticamente foi restabelecido a marginal do rio, vejam que praticamente tem o mesmo espaço que os carros têm. Antigamente a gente viu uma sociedade muito privilegiando os carros, hoje a ideia ainda continua, mas alguns lugares ainda oferecem essa participação. E vocês podem ver bem no cantinho aqui que em relação a esse espaço de sustentabilidade e economia, porque muitos profissionais de educação física utilizam esse espaço para ganhar o seu sustento. Aqui outro, é o mesmo local, só para ter uma visibilidade um pouco maior. E aqui, vejam só, é o mesmo local, isso é numa região bem periferia, ou seja, se você dá oportunidade, acessibilidade, democratiza esse espaço para as pessoas praticarem a sua atividade física, elas os farão, ou fará. Isso aqui é uma outra região do Murumbi, na Praça Vinícius de Moraes, bem em frente ao Palácio do Governo, antigamente era um espaço ocioso, que ninguém ia lá porque era mal estruturado, e hoje vejam que depois de uma estruturação, ele não é nenhuma praça, virou um parque, bem interessante, lá ao fundo, lá ao Hospital Albert Einstein, mostrando que de fato essa mudança de arquitetura facilita a mobilidade. A gente tem exemplos do plano diretor, que ainda falta muito, a participação popular ainda é pouca, mas a gente observa ainda a ideia de ciclovia, o plano diretor de São Paulo agora está sendo revisado, mas tem a intenção de novas ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, bicicletário, e a sinalização a esse favor. As calçadas também estão sendo pensadas, mas ainda é muito pouco, a gente precisa de mais participação popular. E eu quero trazer aqui pra vocês alguns exemplos internacionais de que é possível, sim, e o que o mundo tem feito nesse sentido de mobilizar para poder democratizar o espaço. Existe um movimento internacional que começou em Paris, Milão, na Austrália, que chama Cidade de 15 Minutos, que é no sentido de você otimizar tudo que você tem, serviço, trabalho, serviços, que você mobilize as pessoas a andarem a 15 minutos ou andarem de bicicleta por 15 minutos. Então, a pessoa chegaria a esses locais, comércios, trabalho, em menos de 15 minutos ou ao redor de 15 minutos, isso facilitaria a utilização, a não utilização de veículos motores, isso poderia ajudar na mobilidade e reduzir a emissão de gases. Bogotá é a primeira cidade da América Latina que pretende implementar a cidade de 15 minutos. bom, a gente tem alguns exemplos em Berlim, por exemplo, na Alemanha, o ciclismo faz parte do currículo escolar, é um plano que entrega, integra lições sobre como pedalar e aí está assinalado, está orientado em relação à segurança do trânsito e isso também faz parte da aula de educação física e isso vem bem a um encontro do que o professor Marcos Narras vai falar que isso traz como um desfecho final, a cultura de uma atividade de um indivíduo ser mais ativo porque a gente sabe que quando começa mais cedo essas atividades físicas, a chance dessa pessoa manter-se ativa ao longo da vida é maior. Outro é Portugal que também tem o mesmo similar, o ciclismo já é uma disciplina obrigatória no ensino fundamental, o México introduziu na sua constituição uma emenda constitucional direito à mobilidade segura e o texto é o seguinte, toda pessoa tem direito à mobilidade com condições de segurança, acessibilidade, eficiência, sustentabilidade, qualidade, inclusão e igualdade, vejam só. E a Itália ainda tem incentivo fiscal para aqueles indivíduos que vão comprar bicicletas, o subsídio governamental é cerca de 60%. E ainda assim, agora talvez o exemplo mais diferente de todos, na própria cidade de Bolonha, na Itália, vejam só, aqueles indivíduos que trocarem a passagem de ônibus e de carro, eles ganham brindes por meio de um aplicativo que tem um GPS, então é difícil fazer qualquer calcatrua, mas o indivíduo que faz essa troca, tem uma troca por cerveja, sorvete, ou seja, tem todos os tipos de incentivos para que a prática de atividade física, que é mobilidade ativa, seja algo do cotidiano desse indivíduo. Eu gostaria de agradecer a todos, é claro que é muito difícil a gente falar sobre mobilidade e essa relação sobre atividade física num plano mais geral, mas a gente fica aqui para a posterior conversa e um bate-papo. Muito obrigado. Obrigado.